Parabéns, você está na Adrenalina Pura Photoshop Conference 2019 Fala pessoal, o Caio Vinicius aqui com mais um vídeo E nesse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Eu não vou falar nenhuma técnica, não vou ensinar nada disso Mas é importante que você assista até o final Porque eu quero compartilhar com vocês Uma parada que realmente mudou minha vida E não no sentido assim, nossa que transformação, uau Não é essa parada de tipo milagre Mas em relação a algo que eu já vim afirmando há muito tempo E que mano, agora eu posso afirmar com mais absoluta certeza Porque aconteceu comigo Eu acho super importante que eu passar isso pra vocês Pra que também possa acontecer essa transformação na vida de vocês Mas antes de a gente conversar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Já deixa o seu like aqui também É muito importante pra eu saber se você está curtindo os vídeos E pra eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos lá! Então pessoal, acabei de chegar de São Paulo Eu estava num encontro de um grupo que eu faço parte lá Onde a gente se reúne umas 4, 5 vezes por ano E cara, bem da hora É importante você estar com pessoas Fica até a dica, é importante você estar com pessoas Que sejam com os mesmos propósitos, né? Alinhados com os mesmos propósitos que você Mas enfim, estava em São Paulo E no dia que acabou, acho que o primeiro dia de encontro Eu voltei pro hotel E aí eu abri a minha caixa de e-mails Pra dar aquela conferida à noite, né? Eu tinha respondido os alunos e fui dar uma olhada ali na caixa de e-mails Mano, quando eu vi um e-mail que... Cara, foi um e-mail que mudou tudo pra mim Então eu vou mostrar esse e-mail aqui pra vocês Vou aqui pro computador agora Só pra vocês entenderem o nível que eu tô falando Pra vocês entenderem a situação que eu vivi E por que eu quero tanto compartilhar isso com vocês Então pessoal, o e-mail que eu recebi é esse aqui Acho que tá dando pra todo mundo ler, né? Então tá aqui no título, né? Parabéns, vocês estão na Adrenalina Pura Photoshop Conference 2019 E aí vem o e-mail Mano, se você não sabe o que é o Photoshop Conference Simplesmente o maior evento de Photoshop da América Latina Ou seja, eu fui convidado a subir no palco Do maior evento de Photoshop da América Latina Então agora você consegue começar a entender Por que eu falei que esse e-mail mudou minha vida Mano, por muito tempo, por muito tempo Eu acreditei e fui batalhando pra que esse projeto criativo Que esse lado criativo Usando o Photoshop e outras ferramentas Me pudessem, assim, possibilitar chegar, cara Em grandes eventos Conhecer pessoas influentes na área Realizar sonhos E hoje eu tive mais um sonho desse realizado Então o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, cara Se você gosta de trabalhar nessa área criativa Se você tem um sonho, sei lá, dentro dessa área criativa Seja com Photoshop ou seja com qualquer coisa Eu tô falando da área criativa, né? Eu sou um profissional da área criativa Que é o nosso mercado Cara, segue firme Estuda Vai à luta, mano Independente de dificuldade Independente de tudo Vai à luta que vai dar certo Independente se você mora na cidade grande Se você mora na cidade pequena Cara, eu vim numa cidade que tem menos de 100 mil habitantes Então, assim, há, sei lá, 4 ou 5 anos atrás Era impossível, mano Eu pensar que eu ia estar num evento desse, velho Era impossível Era impossível pensar que eu ia ter um canal no YouTube Ia gravar esse tipo de vídeo Pra falar uma coisa dessa que aconteceu comigo Era impossível Só que eu sabia que isso ia acontecer Lógico que não Mas, mano, eu sou tão apaixonado pelo que eu faço Mas, assim, cara, tão dedicado E, mano, eu já passei por tanta coisa, tipo, boa Mas eu também já passei por tanta coisa ruim Mas hoje eu vejo que tudo esse, todo esse trajeto Vale muito a pena Então, assim, hoje em 2019 Que eu vou poder participar desse evento Eu sei que valeu muito a pena E eu sei que, sei lá, em 2020, 2021 Daqui a 4, 5 anos também Não sei Isso aqui vai ser só mais uma parte De muitas das coisas que eu vou conseguir Então, o que eu quero deixar pra vocês é o seguinte O recado que eu quero deixar pra vocês é o seguinte Mano, se você gosta de fazer algo Cara, faz Faz bem feito Faz bem feito pra caralho, velho Não importa se alguém vai falar que isso não dá dinheiro Que, sei lá, isso é perda de tempo Mano, vai lá e faz Porque, cara, essa oportunidade que eu tô tendo agora De subir no palco do maior evento de Photoshop da América Latina Que é uma das coisas que eu mais amo nessa vida Que é abrir o Photoshop, trabalhar, criar Mano, isso vai ficar marcado na minha vida E eu não vou ganhar nada com isso Eu não vou ganhar nem um centavo com isso Eu não tô ganhando nada pra poder fazer propaganda No Photoshop Conference, nem nada Mas é uma realização pra mim tão grande Mas tão grande Que eu acho que dinheiro nenhum poderia pagar E eu queria contribuir Eu queria, na verdade, compartilhar isso com vocês E poder ajudar vocês de alguma forma, né Infelizmente eu não posso ajudar, sei lá Pegar na sua mão e falar Mano, vai fazer isso aqui que você vai conseguir Mas pra te dar aquele ânimo Pra te dar aquele gás Que se você lutar, se você correr atrás Se você fizer a parada realmente com gosto Sem esperar nada de ninguém Simplesmente porque você gosta Uma hora você vai ser recompensado por isso E você vai ser recompensado não só, sei lá Sendo convidado pra um evento Você pode ser recompensado financeiramente Enfim, vai depender do empenho que você tá colocando E do seu objetivo Mas recompensado você vai ser Porque ninguém que faz alguma coisa bem feita Sei lá, vai se fuder por isso Pelo contrário, vai sempre se dar bem Só que você tem que saber o seguinte Nada vem rápido Nada vem da noite pro dia Nada vem fácil Então hoje pode ser fácil você ver Eu falando que eu vou subir no palco do Photoshop Conference Vou apresentar meu trabalho, etc Enfim Mas tem uma jornada de bem alguns anos atrás E sem essa jornada Eu não estaria aqui hoje falando pra vocês Então só pra finalizar isso É um vídeo rápido Invista nos seus sonhos Cara, corre atrás Não espera nada de ninguém Simplesmente faça o seu melhor Dê o seu melhor Independente de dificuldade que você vai ter Porque, mano, não é fácil Sei lá, cuidar de mais de 3 mil alunos Que eu tenho hoje Graças a Deus Então eu tenho que cuidar dessa galera Pra não deixar eles na mão Atualizar todos os cursos Ligar uma câmera pra poder falar aqui no YouTube Gaguejar Aguentar comentário de hater Aguentar a galera que fala mal Enfim, mano Não é fácil Mas eu gosto disso E eu tô sendo recompensado por isso hoje Mais uma vez E agora eu quero que você me fala Qual que é o seu sonho Qual que é o seu sonho profissional Qual que é a sua meta como profissional Dentro desse mercado em que a gente atua E principalmente O que você tá fazendo hoje Pra alcançar essa meta Pra realizar esse sonho Conta pra mim aqui nos comentários Comenta Deixa o comentário do jeito que você quiser Que eu vou fazer o máximo possível Pra ler o comentário de todo mundo E saber o que vocês estão querendo E o que vocês estão fazendo Pra chegar lá E se eu posso ajudar Se eu posso agregar de alguma maneira Então comenta aqui Dê os comentários aqui embaixo Vai ser da hora A gente poder compartilhar aí Fazer essa troca De informações, de conexões Eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo Não só você, mas as outras pessoas A outra galera que vier assistir o vídeo Demorou? Pra gente finalizar esse vídeo Muito obrigado a vocês Que assistem o vídeo A você que já se inscreveu aí No canal Que já deixou o like Então mano Só agradeço de coração E cara Fica na torcida aí pra mim Beleza? Pra eu não fazer feio aqui Na adrenalina pura Do Photoshop Conference E eu vou gravar tudo lá também O que der pra gravar E depois eu posto aqui O resultado final Depois eu vou mostrar o projeto Que eu vou apresentar Tudo pra vocês Demorou? Então se inscreve no canal Pra não perder nada disso E a gente se vê num próximo vídeo Grande abraço Valeu Vocês são foda Isso aqui não é um mérito só meu Mas eu quero compartilhar isso Com todos vocês Porque eu acredito que vocês também Tem muito mérito nisso aqui Que tá acontecendo comigo Beleza? Então um grande abraço E até a próxima Valeu!